O acesso a Itajaí pela rua João Dalmolin será fechado a partir da próxima quarta-feira dia 24. O motivo é a obra da Marginal Sul da BR-101 em Itajaí. Os serviços são de responsabilidade da Arteres Autopista Litoral Sul, concessionária da Rodovia Federal. Será permitido apenas o trânsito local na via e as interrupções serão por até 90 dias. Segundo os técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Itajaí, o fechamento garante mais agilidade e segurança nos serviços. As melhorias vão alterar o nivelamento da rua e são de responsabilidade da Autopista Litoral Sul. Ao todo serão lançadas 48 vigas pré-moldadas com dimensão de até 40 metros de extensão e 90 toneladas. A gente vai conversar agora com o Juarez Cordeiro, que é gerente de implantação e conserva da Arteres, porque tem outra obra que é de responsabilidade da Autopista, que está acontecendo aqui em Balneário Camboriô. São as obras da ponte da Marginal Leste, ponte sobre o rio Camboriô. Nós tivemos aí desde ontem o início do trabalho de instalação das vigas longitudinais, que estão sendo então levadas até aquela região para que possa ser construída a ponte. Juarez Cordeiro, muito boa tarde. É um prazer estar conversando com o senhor aqui no Estação Notícias. Uma obra que vai seguir durante as próximas semanas também com esse serviço do transporte das vigas até o local. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente. Estamos numa nova etapa da construção da ponte sobre o rio Camboriô. Ingressamos desde ontem numa etapa dessa obra, que consiste no transporte de 48 vigas pré-moldadas, essas vigas que têm 40 metros de comprimento e aproximadamente 90 toneladas, que estão disponibilizadas a 2 quilômetros do local da obra. Então, é uma obra que avança agora nessa etapa, que possibilitará, assim que concluída a obra, conectar a via marginal norte existente com o benefício de que quem sai da Interpraias não precisará mais ingressar na rodovia, podendo seguir sentido centro através da via marginal. É, realmente, essa ligação entre a região da Barra, a região sul de Balneário Camboriú com o centro, é aguardada há muitos anos pela comunidade e, justamente por ser tão aguardada, existe já uma ansiedade da população de que ela fique concluída o mais rapidamente possível. Qual que é a previsão para entregar essa ponte e essa obra completa para a população, para a comunidade? Bom, essa etapa de transporte e lançamento das vigas, ela leva em torno de 60 dias, né? Então, toda essa etapa de transporte vai ocorrer às segundas e terças-feiras, sempre no período diurno para transportar. O importante é salientar também que toda a metodologia construtiva, através da utilização de trelistas-lançadeiras, elas visam o menor impacto ao trânsito da rodovia. Em relação ao prazo, nós trabalhamos aí, estamos para o segundo semestre de 2021. São etapas agora que já possibilitarão a obra estar aproximadamente com 70% após o lançamento dessas vigas, mas existem outros serviços complementares, inclusive de pavimentação dos encaixes, que precisam ser realizados por isso do prazo de 2021. Quando a obra estiver concluída, vai ser contemplado também algum espaço para ciclofaixas, para os pedestres também? A gente tem atualmente uma movimentação muito grande de bicicletas na Passarela da Barra, que é uma ligação daquela região ali da Barra com a Barra Sul e o centro de Balneário Camboriú. Então, existe um trânsito muito grande de bicicletas naquela região. Na ponte da Marginal, vai ter algo também para o pedestre e ciclista? Sim. Essa ponte tem duas faixas de rolamento, que são para a pista marginal, o acostamento e a previsão de um passeio que possibilita, sim, o tráfico de pedestres e ciclistas, de maneira segura, conectando através da via marginal. Agora, para a gente finalizar, nós tivemos aí essas obras de colocação das vigas começando na quarta-feira. Nós deveremos ter, ao longo das próximas semanas, esse trabalho continuando, porque é um trabalho complexo para levar essas vigas até o local e não é possível levar todas de uma vez só. Sim, é uma operação especial que envolve todas as partes envolvidas, em especial a Polícia Rodoviária Federal, os veículos operacionais da rodovia, a Secretaria de Trânsito de Balneário Camboriú, para garantir que toda essa operação seja realizada com segurança. É uma obra de grande porte, de extrema importância para a região. Está sendo investido aproximadamente R$ 19 milhões na execução dessa ponte. São 50 funcionários hoje envolvidos diretamente na construção da obra, mantendo todos os protocolos de prevenção à Covid, para garantir a mobilidade e fluidez dessa região, beneficiando a segurança viária. Perfeitamente. Esse, então, Juarez Cordeiro, gerente de implantação e conserva da Arteres Autopista Litoral Sul. A gente agradece muito a disponibilidade para atender a Rádio Menina. Desejamos um bom trabalho, principalmente no que se refere a essa obra aí, que é tão aguardada pela população de Balneário Camboriú. Nós agradecemos a oportunidade, estamos à disposição. Boa tarde a todos. Estação Notícia.